Boa tarde Sr. Valente Boa tarde Faça o favor de sentar na cadeira Com licença Agora respire fundo Relaxe E olhe fixamente o pêndulo Oscilação do pêndulo indo os mundanos Espirais onde a serbraito longa alcance Envolvem-me, deixam-me cair em queda livre Reconheço este cenário Sei que já cá estive numa viagem astral Numa vida passada Quero construir o puzzle, cifrar esta charada Estou farto de acordar ofegante com pesadelos A soar frio, sem conseguir resolvê-los Sinto aromas que despertam recordações Visualizo faces, mas não vejo corações O pavor paralisa-me, imobiliza-me os músculos Entre crepúsculos estou rodeado de tentáculos que me cercam Simbolizam medos e fobias Espíritos dientes presentes em várias vidas Descarga da adrenalina, aceleração cardíaca Vou rezar consciente de tudo o que não via Boa noite, senhor Teixeira Boa noite Faça favor de sentar na cadeira Agora respire fundo Relaxe E olho fixamente o pêndulo Arrasta, pede a tumular, respiro Lençol já não protege a criança em que eu habito A cor que eu imagino Pantone, cadavéria e botões de líbido Doutor, injete-me com isso Conto cada miligrama da seringa Trouxe-me afilições com demónios que já não estavam cá Já não distingo o que sinto quando acordo e espectro mórbido O meu sonambulismo é maquiavélico As pessoas são básicas, é lógico Eu disposto de cifras, divido-as em cortes anatómicos Presculta o meu intelecto Tenho fé na ressurreição do meu corpo Seja neste ou outro século Sou paciente terminal Impaciente, alucinante Em como as outras sapientes excepcional Vejo um tempo pentagonal Filhos líricos O meu legado bíblico Em esse aula estaminal É uma viagem ao meu interior Sinto a dor E ao cérebro do horror da paisagem A ilusão da sanidade levou-me, levou-me Através da passagem É uma viagem ao meu interior Sinto a dor E ao cérebro do horror da paisagem A ilusão da sanidade levou-me, levou-me Através da passagem Boa tarde, senhor Silva Boa tarde Faça favor de sentar na cadeira Agora respire fundo Relaxe E olhe fixamente o pêndulo Sucumbo ao pêndulo Sono profundo E num segundo viajo para outro mundo Em pleno mar observo-me ir ao fundo Vejo uma mão que me leva à tona Já meio defunto Uma mãe em torno de uma cama do hospital O filho tal e qual a minha expressão facial Picado na cabeça, picado nos braços O drama do alto, a tavernas, adegas e tascos Curti neste fumo um tubo nas costelas O medo do escuro e da sequela das mazelas Em torno do mecânico industrial que esmaga ossos A procura das falãs da esquerda por entre os destroços Sinistro Vejo um caixão de negro visto Uma fila enorme que reza a Jesus Cristo Espíritos revelam-me segredos Morada aberta Até que sinto o estalar de dedos que me desperta Boa noite Sr. Pina Faça favor de sentar na cadeira Agora respire fundo Relaxe E olhe fixamente o pêndulo Vejo o pêndulo do relógio hipnotizar Fecho os olhos porque o tempo não existe Ouço egos do passado Ouço vozes na minha mente E entro no subconsciente Não estou sozinho e estou acompanhado Com almas Espíritos do outro lado Sinto-me observado Levado por criaturas Por entre montes de estranhas viaturas Agora fecho os olhos Escapo Para o meu idilio paradisíaco E abro As portas da percepção Estou tão leve que os meus pés nem tocam o chão É uma viagem ao meu interior Sinto a dor E observo o terror da paisagem A ilusão da sanidade levou-me E levou-me O criador abraçou-me Hipnose É uma viagem ao meu interior Sinto a dor E observo o terror da paisagem A ilusão da sanidade levou-me E levou-me Através da passagem É uma viagem ao meu interior Sinto a dor E observo o terror da paisagem A ilusão da sanidade levou-me E levou-me Através da passagem Hipnose